Chegou o novo modelo de um dos tênis ícones do mundo das corridas. Com vocês, todos os detalhes do ASICs Geo Nimbus 23. Roda a vinheta! Fala, corredores! Tudo bem? Bem, chegou o modelo novo, o lançamento de um dos ícones do mundo das corridas. Um dos modelos que sempre vem à cabeça dos corredores, principalmente quem já corre. Quando alguém pergunta aí uma dica de algum modelo para poder indicar para quem quer começar a correr. Tem um dos tênis que tem muito conforto, responsividade, uma passada mais suave. E é um modelo que encaixa em qualquer distância. Geralmente a gente pensa nas longas distâncias, né? Mas não, ele cabe para qualquer tipo de treino. Seja para quem está começando a caminhada, começando a correr ou até as longas distâncias. Ele vai te atender com certeza. De quem eu estou falando? Falando do ASICs Geo Nimbus. Nesse caso aqui, o 23. Não é qualquer calçado que nós vemos no mundo das corridas hoje que tem 23 gerações do seu modelo à disposição. Então vamos mostrar todos os detalhes, mas de um formato diferente. Eu e mais alguns outros canais fomos convidados para fazer um teste, um desafio de 10km com o ASICs Geo Nimbus 23. E logo em seguida, falo para vocês as nossas impressões. Então hoje é um review diferente. Eu já rodei com esse tênis e agora vamos passar como é que foi esse treino aí direitinho. E logo em seguida eu volto para falar todos os detalhes técnicos. Como é que eu fiz esses 10km? Não foi só correr aqui na Orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde eu moro, né? Claro que para poder colocar o tênis à prova, eu fiz o quê? Fui fazer um treino na vista chinesa. É um percurso ali que tem uma parte plana, tem calçada, piso um pouco irregular. Tem uma subida de 4km, ó. Subida puxadíssima. E depois, uma descida de 4km também muito puxada e finalizando com 1km de novo em calçada. Quer 10km melhor que esse? Não tem, né? Vamos fazer o seguinte então, vamos parar de falar aqui e levar vocês de carona nesse formato diferente de review desse teste dos 10km do Nimbus 23. Vai daí que daqui a pouco eu volto com os detalhes dele para vocês. Vamos lá. Vamos lá então, começar o teste dos 10km. Vamos subir a vista chinesa, que aí nesse percurso a gente vai ter plano, subida e descida. E assim será um bom teste para o Nimbus 23. Vamos nessa? Inclusive, ó, correndo na calçada também. Quase 5km depois, vamos chegando então, a primeira parte do objetivo que é a vista chinesa. Você já veio aqui, no Rio de Janeiro? Olha que bacana que é a vista aqui, ó. É um ponto tanto dos corredores quanto dos ciclistas. E daqui de cima a gente tem um visual privilegiado. Olha só. Pera da Gávea. Praia de Ipanema, fundo Leblon. Aqui agora, Lago Rodrigo de Freitas. E nesse pontinho aqui, em cima do meu dedo, o Cristo Redentor. Lindo, né? Primeira parte do desafio, então, dos 10km concluído. Vamos agora descer tudo que a gente subiu. Ficar plano de novo. E aí a gente finaliza o desafio. Bacana, né? Vamos lá. Subiu. Agora vamos descer. Fazer o teste agora de descida do Nimbus 23. Pra ver o conforto dele também na descida. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Voltamos, então, pra parte plana do percurso. Pra finalizar... Vou parar por aqui. Pra finalizar, então, o desafio dos 10km. O Asics Nimbus 23. Falar que o Nimbus é confortável, é macio. É bom pra longas rodagens, longas distâncias. Média distâncias também, até curtas. É chuveiro molhado, né? Você que já conhece esse tênis, que já, ó... 23 anos de vida no mundo da corrida. É um tênis já muito famoso. Extremamente confortável. Mais confortável ainda. Mais macio. Pode apostar. Vocês acabaram de ver, então, o Nimbus 23 em ação. Vamos fazer o seguinte? Volta aí pro estúdio pra mostrar todos os detalhes de pertinho. A parte técnica do Asics Nimbus 23. Bora daí. Viram só? Você já conhece a vista chinesa? Já foi correndo até lá? Sabe que o percurso não é fácil, né? Vocês viram aí como é que foi, então, esse teste dos 10km. Esse desafio dos 10km. Com o Asics Geo Nimbus 23. Já mostrei a parte, digamos assim, o teste na real. E vamos agora falar das características técnicas dele. E daqui a pouco eu volto a poder fechar esse vídeo da última pincelada. Vamos mostrar, então, os detalhes aqui de pertinho na bancada. Tudo que tem nesse calçado. E daqui a pouco eu volto. Vai daí. Vamos, então, aos detalhes? Primeira coisa. Lindo, né? Olha que bonito. Parte de fora. Parte de dentro. Do Nimbus 23. O cabedal dele é em mesh. Inclusive, é um mesh bem respirável. É o mesh jacuar. Vocês viram que eu corri lá na vista chinesa? E ele tá com alguns detritos lá em abedecida. Que eu nem limpei pra poder mostrar que realmente eu usei o tênis, né? Vocês estão vendo aí? Olha como é que ele é bem construído. Praticamente não tem costura nesse cabedal. A costura que vai ter é só aqui atrás. Dessa parte reflexiva. Que é fechando o calçado realmente. Muito confortável. Ele não machuca em momento algum. Esse cabedal que é muito respirável. Você consegue ver? Tudo isso aqui, ó. Furinhos bem pequenininhos. Não sei se a câmera consegue mostrar aí, ó. É muito respirável mesmo. Por toda a extensão do cabedal. Ele tem a clipagem de contra-força. Você pode ver aqui, ó. Que é bem rígido. O que mostra que o tênis é bem íntegro. Que faz aqui praticamente aquela botinha aqui no tornozelo. Que deixa bem confortável e seguro na passada. A língua. É aquela língua já tradicional do Nimbus. Que é um pouco gordinha. O colar também. Aquela parte de espuma. Muito confortável. Pode inclusive... Eu não corro sem meia. Mas pode até correr sem meia. Que acredito que não vá machucar. Olha o conforto que é esse tênis. Isso a gente já sabe muito bem da linha do Nimbus, né? Inclusive, falar em conforto. Aqui, ó. Você tá vendo aí? A palmilha. Palmilha Hortolite X55. Também pra maior conforto. Vou repetir a palavra conforto várias vezes. Pra quem já conhece o Nimbus. Sabe do que eu tô falando. E quem ainda não conhece. Corra com o Nimbus pra entender. Você vai saber. Entressola. Aqui. Ele faz tipo um sanduíche. Ele tem duas partes em Flight Foam. Ele tem aqui em cima. Essa parte mais verde. O verde mais claro. Aqui, ó. Ele tem o Flight Foam. Digamos assim, entre aspas. O comum. Aí, logo abaixo. Ele vem com o gel. Que, inclusive, dá nome ao tênis, né? É o gel já característico do tênis. Vem aqui desde o meio do pé. Até pro outro lado do calçado. É um gel mesmo, ó. Vê que é um bem confortável. E aqui na parte de baixo. Esse branco de ponta a ponta, ó. É o Flight Foam Propel. Vem toda a extensão do calçado, ó. Essa parte de verde em cima. Que é o Flight Foam, entre aspas. O comum. E aqui o Flight Foam Propel. Essa junção do Flight Foam com o gel. Com o Flight Foam Propel. Fazem aí o conforto extremo. Que o Nimbus tem. Olha só. Você consegue ver? Eu apertando aqui, ó. Você vê que realmente é muito macio. Essa entressola da ASICS. Do Nimbus 23. O solado. Borracha injetada. Todas as partes pretas aqui. A parte azul também. Inclusive. É uma borracha injetada em arrar. E tem aqui, ó. O controle de torção. Por quê? Vou lá de cá. Melhor de mostrar. Por quê? Para evitar de você ter aqui, ó. A torção na hora da passada. Te dar melhor conforto na aterrissagem. É um tênis muito comum. Para quem está começando a correr. Para quem está buscando longas distâncias. Quem está com sobrepeso. Quem busca muito conforto. Por isso é muito importante o controle de torção. Principalmente nesse calçado aqui. Que muita gente busca o Nimbus. Por todo esse detalhe que eu já acabei de falar. 10 milímetros de drop. É para pisar da neutra. E vamos ver, então, o peso do Nimbus 23 aqui. Na balança. Quanto será, hein? Asics Geo Nimbus 23, tamanho 41, masculino. Pesando 318 gramas. Não é dos mais leves. Mas também não é dos mais pesados. A Asics... Quando eu peguei, para vocês terem uma ideia. Em comparação com esse cara aqui, ó. Que é o 22, que é o do ano passado. A diferença na mão. Você fala assim, pô, ficou muito mais leve. Conseguem ver a diferença aí? Como é que mudou bastante o cabedal? Bonito, né? Esse preto com cinza aqui é o do ano passado. E esse é o lançamento atual da Asics. Muito bonito, né? Deu uma repagem de nada. Muito bacana. O Nimbus 23. Falar de conforto é chover no molhado, certo? Tá aí, então, todos os detalhes do Asics Geo Nimbus 23. Viram só? Então vocês foram comigo de carona participar desse desafio. Que eu fiz a convite da Asics. E já mostrei os detalhes técnicos dele, né? Então agora vamos falar o que eu achei dele. Primeira coisa. Quem conhece o canal sabe que eu sou suspeito para falar de tênis colorido. Se você quer um tênis mais bonito que esse, só a versão dele em azul com lilás, que também é lindíssima. Tênis muito bem construído, confortável, macio, responsivo. Não tem nem... Falar de tênis macio com o Nimbus é chover no molhado, como eu já disse aí. Falei várias vezes a palavra confortável e macio porque realmente ele é uma característica muito famosa do Nimbus. Quem tem sabe do que eu tô falando. Quem é do mundo da corrida sabe do que eu tô falando. Porque realmente é verdade. Se você ainda não conhece, vale a pena você conhecer. E essa versão nova, ele tem muitas novidades em relação à versão antiga. Principalmente no seu cabedal. Vocês viram aí a diferença do Nimbus 23x22, que esse aqui é o 23. Vocês viram que o outro tem um formato mais em 3D do cabedal? Isso aqui, inclusive, ficou aí em torno de 5 gramas mais leve. Se a cada ano o tênis, quando ele for atualizado, for ficando mais leve, melhor pra nós, né? Um tênis aí de 300 e poucas gramas com conforto, muita gente vai querer com certeza. Pra quem é esse tênis? É um tênis pra quem tá começando a correr, pra quem tá buscando aí uma reconexão com a corrida, uma reconexão com o seu ritmo, tá voltando a correr agora. Seja com sobrepeso, eu estou acima do peso, pra mim foi excelente correr com o Nimbus, que já é famosíssimo, eu adoro correr com o Nimbus. Mas tá voltando a correr agora, nesse momento atual que nós estamos vivendo, é uma excelente opção. Por quê? Ele é um tênis muito estruturado, como eu mostrei, ele encaixa bem aqui, ele é bem íntegro no tornozelo, ele tem o controle de torção. Então é um tênis ideal pra qualquer tipo de corredor, principalmente pra quem tá começando a correr. E tem um detalhe, eu já cansei de ver pela rua, inclusive falei no ano passado, no Nimbus 22, é muito comum a gente ver as pessoas que estão começando a caminhar, ou que trabalham muito em pé ao longo do dia, ou andam muito no trabalho, usarem o Nimbus no trabalho no dia a dia. Deve ser por quê? Porque é um tênis muito confortável, realmente. Eles vêm com certeza nos pés de muitas pessoas, que inclusive não são corredoras. Deve ser à toa, né? Tá então, meus amigos, pra poder fechar, eu queria agradecer a ASICS pelo convite. Eu, como outros canais, fomos escolhidos pra poder fazer esse teste, esse review diferente pra vocês. Mostrar ali, eu gostei pra vocês o meu teste praticamente em tempo real, né? Eu levei a câmera pra poder mostrar pra vocês. Inclusive, se vocês gostaram desse formato de review, coloquem nos comentários aqui, de repente a gente passa a fazer esse tipo de review mais pra frente também. Quem sabe, né? E aí, gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com um amigo, um amigo que gosta de novidade, gosta de tênis confortável, macio, responsivo, como é o Nimbus. Compartilha nos grupos do WhatsApp aí. Tem o modelo masculino, tem o modelo feminino, pra ninguém ficar chateado e falar que não tem um tênis confortável pra poder correr. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, fazendo um review, fazendo todos os detalhes. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, o YouTube não manda mais e-mail. Atenção, é importante colocar o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com o K. Usa a nossa hashtag, programa uma quilometragem tudo junto. Inclusive, quando você comprar o Nimbus, posta uma foto, coloca a nossa hashtag e marca, a gente vai poder ver. Comprei o tênis depois do seu review. É muito bacana a gente ver esse trabalho depois. Certo? E até o próximo vídeo. Valeu!